Em Santa Catarina, o Cristiúma recebe o Corinthians, Fábio Augusto levanta a bola e acaba incumprindo o goleiro Jefferson, Corinthians 1 a 0. Marcelinho Paulista, no desvio, olha aí, olha aí, pode ser agora, pode ser, foi... Corre para a alegria, Fábio Augusto! Ela entrou chorando, ela entrou chorando, ela entrou chorando, olha só de novo, repete, Fábio Augusto, repete que esse é o primeiro gol do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Fábio Augusto, 1 a 0, já deu para ficar aí, não, ele está ruim, não, não, ele está prestado.